Manda que manda! Freta, lembra de quando o frio extremo transbaçava as paredes de madeira? Tu lembra? E quando pela parafita caminhávamos com o nosso amor no colo? Foda, né? Eu lá pra dom nela e fumo promisso e você mulher guerreira Desculpa se a voz falha, mas quando eu lembro do nosso passado eu choro e oro Pra espantar os demônios a tua tentação Você cresce lá pelo hormônio de ostentação Mas traição com quem me conduziu ao pódio é vacilação Não pode não Palavra do General Cidinho Deixa a palavra pra rolar o Dijamã Pois hoje Deus nos permitiu e dele é o amanhã E quem for contra o irmão, o amor que se merene na mordida da proclamação Vamos brincar de amorzinho, um bombinho, um fininho e esquece do mundo Taça com taça, tim-tim pra você e pra mim Vida longa e boa Nós acertamos na letra, batida perfeita, dá-me um vagabundo Quando se entrega pra mim, parece não ter fim Quando se entrega pra mim, parece não ter fim Porém o tempo voa Vamos brincar de amorzinho, um bombinho, um fininho e esquece do mundo Taça com taça, tim-tim pra você e pra mim Vida longa e boa Nós acertamos na letra, batida perfeita, dá-me um vagabundo Quando se entrega pra mim, parece não ter fim E porém o tempo voa